Qual foi a melhor partida da Argentina em meses, o que não é difícil, né? A Argentina que normalmente é uma mess de confusão em inglês, mas foi o time do Messi, jogou bem. A mérito do Scaloner para a partida de ontem, a Argentina realmente jogou bem, mas jogando muito bem, como há muito não havia jogado. E jogando o Brasil de novo pouco, o Brasil foi lá e fez 2x0. Uma eficiência atroz de um time que não toma gol. São 10 gols apenas em 40 eu jogo, ser o melhor sistema defensivo do mundo de seleção. Impressionante. Brasil pode e deve jogar mais, ainda que sem Neymar e não que deva prescindir do Neymar. O Neymar é essencial, é fundamental a seleção. Como seria o Messi, ainda que tivesse jogado menos do que Messi, mas jogou um pouquinho mais. Ainda que sem Agüero, com o Di Maria entrando tarde, com o Di Bala quase que não entrando, enfim. Tem muitas questões da Argentina, mas deixamos a Argentina de lado e voltemos ao Brasil. E até porque parece que o torcedor brasileiro mais ficou feliz por zoar a Argentina do que pela classificação no Brasil. É uma questão que vai muito além do nosso campinho de jogo taquenho, muitas vezes limitado. É uma questão que passa também para o que o brasileiro acha do Brasil. Dos nossos capitães de Mato, dos nossos capitães de Fátria, todos os nossos capitães em atividade ou não. É um problema muito mais sério. É o brasileiro que mais fica feliz com a derrota alheia da Argentina do que com o nosso próprio desempenho, que é muito cornetado. É evidente que o Brasil não está pronto. É evidente que também não pintou o Hexa. Mas o Brasil não está acabado. E a gente não pode acabar com o Brasil. Com todo o respeito ao Chile, que eu acho que virá pela frente. E com todo o respeito ao Peru, que tem até um bom time, embora tenha pedido por 5x0 Itaquera. É impressionante como a gente ama nos detestar. É o futebol ainda pentacampeão do mundo e não quero viver do passado, que é glorioso. Só vive de passado quem tem história e ninguém tem mais história que o Brasil. Mas a gente ainda está numa maneira de depreciar, de detonar, de dar porrada, de passar o relho. Não é para passar o pano, mas também não é para passar o ferro do jeito que a gente joga o ferro, ou que detona, ou que baixa a marreta. A gente precisa passar o ferro para alisar. Você está nervoso por quê, Mauro? Porque a gente está de uma maneira que parece que ele foi eliminado. Foi uma noite nervosa e você está nervoso. Não é isso. Não é porque você, por exemplo, é um dos grandes defensores, um dos grandes atacantes dessa tese. Que a gente tem que ter o quanto pior, melhor. Não estou falando que é o pior ou melhor, mas é em cima disso. Que o Brasil, assim, a gente consegue a vitória, era para perder. A gente joga, quando perde, perdemos para a Bélgica, foi o time que mais criou chances na Copa. Eu não quero aqui fazer um libelo em defesa do Tite. Eu quero fazer um libelo em defesa do futebol brasileiro, da paciência, da consciência e da ciência. Que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. O não é um futebol maravilhoso, mas não é uma retranca. Não é um futebol horroroso. Não é que está tudo perdido, vai tudo para o inferno. Não, calma, gente. Tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem que enxergar que... Resumido, é só para resumir. O Brasil não está pronto, mas também o Brasil não está acabado. Eu acho que você depende muito da expectativa que você gera. Para mim, por exemplo, a chance do Brasil ganhar a Copa do Mundo era limitadíssima. Quando ele pegou a Bélgica, eu tinha quase certeza, você tem mais de um bolão com relação à vitória da Bélgica. A Bélgica era mais preparada que o Brasil. Não vi nenhuma catástrofe. Era uma ótima equipe da Bélgica. Fez o que podia fazer, perdeu de um time superior, embora naquele dia não tenha sido inferior. Podia ter empatado aquele jogo. Podia ter ganhado. Eu não acho que o Brasil e o Mundo vão ter ganhado. Eu concordo com o Mauro, porque é o seguinte, eu procuro ver o lado bom da coisa. Eu estou procurando ver o lado bom da coisa, porque eu acho que a gente vive melhor assim. Olhando o lado bom da coisa. Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Palmeiras em alguns jogos não atuava bem, mas era cirúrgico no ataque. Chegava e matava e fazia o gol. Isso importava tanto que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, o Brasil ontem não foi melhor que a Argentina. A Argentina foi melhor que o Brasil. Teve mais oportunidades que o Brasil. Jogou o que não vinha jogando há bastante tempo. O Messi foi metade do que ele pode ser. Perto do que ele pode ser e o que a gente vê ele fazendo no Barcelona, quando ele foi metade do que ele pode ser, vestindo a camisa da Argentina. Também não tem que ser massacrado. Fez o que ele poderia fazer na noite de ontem. Tentou de tudo, mas não deu. Você tem o Alisson no gol do Brasil, que realmente desanima. Uma bola daquela, você vê o goleiro pegando no ângulo, praticamente sem saltar, desanima. Até o Messi. Aliás, o respeito do Messi pelo Alisson é gigantesco. Eles se enfrentaram inúmeras vezes em Liga dos Campeões. E, aliás, o Alisson venceu mais do que o Messi em Liga dos Campeões. Ele eliminou com o Roma, com a Roma, com o Líder. Com o Líder. Então, quer dizer, tem o Daniel Alves, que é o cara que mais passou a bola para gols do Messi. Sim. É um cara que merece todo o respeito. O Gabriel Jesus, ontem, fez uma partida extraordinária. Os dois gols da seleção brasileira foram golaços, bem trabalhados. O Daniel Alves fez uma jogada fantástica, tocando a bola. O Gabriel Jesus poderia ter sido fominha no lance, Flávio. O Gabriel Firmino. E sabe o que eu lembrei do lance do Gabriel Jesus? Lances de Ronaldo, lances de Kaká. Arrancada e um gás impressionante. A explosão, é. E aí, quando chega na cara do gol, os caras batavam. O Gabriel pisou, limpou, rolou pro Firmino e fez o gol. Então, quer dizer, tem que ver o lado bom da coisa. A seleção brasileira tem muito a se fazer ainda. Tem muito a se organizar. Eu sou totalmente contrário a uma troca de comissão técnica. Quando erra, a gente tem que falar que errou. Mas quando acerta, tem que também dar parabéns à comissão técnica. Acho que chegou por merecimento, como o Tite adora usar essa expressão, né? Merecimento. Chegou por merecimento na decisão da Copa América, porque ninguém mostrou uma grande atuação nessa Copa América. Acho que vai enfrentar o Chile e o Brasil vai encontrar dificuldades diante do Chile. Não será uma tarefa fácil, mas tem condições de vencer. Então, parabéns à seleção brasileira. E outro detalhe, Flávio, eu estava falando pra você fora do ar. Acho que a maioria de nós aqui acreditava num jogo assim, como foi o de ontem. E falávamos, isso seria bom pro Brasil, porque abriria pro contra-ataque. E foi o que aconteceu. É lógico que a gente gostaria de ver mais oportunidades da seleção brasileira. Mas o Brasil matou o jogo da maneira que deveria ser. E ponto. Eu não gosto desse tipo de futebol. Mas não é toda hora, Flávio, não. Escolhendo quando o mundo fez o que é aqui, jogou fechado e contra-ataque igual o time do Interor, me jogar com grande aqui. É uma coisa. Eu não gosto. Eu tenho que ser coerente. Primeiro, pra mim tanto faz se ganhar o Brasil ou a Argentina. Dá na mesa. Pra mim tanto faz. Não faz nem tudo. Pra mim não. Pra mim tem que ganhar o Brasil. Pra mim não. Pra mim tanto faz. Não muda nada. Dormir do mesmo jeito. Tanto faz. Pra mim tanto faz. Já começa por aí. Eu critico o futebol quando ele é esse futebol de fechadinho e contra-ataque. E foi o que o Brasil fez. Eu não sou o resultado disso. Pra mim também. Obrigado você. Eu também não sou o futebol menor. Futebol feio. Esse não é o futebol brasileiro. O negócio é assim. O que eu quero no futebol é que então. É um futebol feio mesmo. Então a gente fez um a zero. Então o futebol é o outro pior. E se tivesse perdido de um a zero? Vocês iam falar a mesma coisa? Não, não é isso. É resultado disso. Eu acho que é tipo de futebol feio. Ficha futebol feio. É claro. Tite gosta nesse tipo de futebol. E é aquilo que a gente mandou. Mas eu não gosto. Futebol feio não faz os gostos que o Brasil fez. Eu acho que a Argentina. O Arthur foi caseiro. Não consultou o Vale pelo menos dois lances. Também foi. Também tá certo. Então quer dizer. Pra mim. E como repito. Pra mim tanto faz de ganhar o Brasil. Pra mim tanto faz. Faz nem ful. Pra mim seleção brasileira é um time de futebol. Só. Nada além disso. Então eu não tô nem aí. Pra mim eu critico futebol desse jeito. Quando o time do interior vem aí e joga desse jeito eu critico. E dentro de uma linha da minha. Do meu raciocínio. Claro que a gente tem a sua opinião. Eu acho o futebol feio. E acho que você não leva no lugar nenhum. Os gols nunca fez isso. Só uma coisa. E quando chegou na Copa do Mundo se enterrou. Não é futebol. Na minha opinião. Pra mim faz muita falta a seleção brasileira não tá numa decisão. Pra rádio faz muita falta a seleção brasileira não tá na decisão. Pra nós profissionais. Uma seleção brasileira cair. Faz muita falta pros apoiadores faz muita falta. A seleção brasileira é grande por isso que acredita na seleção brasileira. Eu não acho muito gigante. Claro que dá. O Messi sim. Claro que uma seleção brasileira é projeitório pela seleção brasileira. O Messi numa seleção madrassou. A seleção brasileira. Óbvio que a seleção brasileira a gente vai torcer pela seleção brasileira. Mas o Messi é um astro. O Messi é um astro. Aliás é o maior nome da Copa América. O maior nome da Copa América é o Messi. É o Messi. E ele é chorão. E a seleção brasileira teve uma postura fantástica. Os caras, usando um termo, os caras... Não pode falar que um Messi numa final é ruim também pra competição. Os caras não amarelaram pros jogadores argentinos. Foram espertos. Onde o que é melhor é a seleção brasileira. Mas o Messi não é ruim. Na hora do embate saíram na hora certa. Ontem o Brasil teve postura de time grande. Time que representa a camisa amarela. Então parabéns aos jogadores da seleção brasileira. Essa história que você falou de faz diferença, pra nós, pra mim, nunca fez. Tô há 50 anos nesse meio. Já vi a seleção brasileira ganhar e ter demissão em massa no nosso meio. Já vi a seleção brasileira perder e ter contratação em massa. Jogar bola é problema deles. O meu problema, pra mim, tanto faz. O meu problema é fazer um bom trabalho. Se a seleção ganhou, perde, eu quero que se dane. Em 94, a seleção brasileira ganhou. Nós estávamos, tá o Wanderlei Nogueira, eu e o Silvério na época, num campo horroroso, uma coisa nojenta. O estádio lá de Passadena, um calor horroroso. O Brasil ganhou e eu fiz um trabalho ruim. Muito mal, todo mundo desidratado, um horror. Em 98, ela tomou um vareio da França, num estádio maravilhoso, com a condicionada. E foi muito melhor no meu trabalho. O problema é deles. Ganhar ou perder, pelo menos, é deles. O meu problema é fazer um bom trabalho. Não muda nada. Não muda nada. Pra mim, não muda nada. Tanto faz. O Brasil, desde 2002, o Brasil não ganha nada. O meu trabalho não muda nada. O problema é deles. O problema é sempre pro Brasil, tá lá. Cada um tosse pra quem quiser. Isso aí é tranquilo. Então, torcida eu respeito. Eu torci pra quem você quiser. Eu, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Mas eu acho que não muda nada pra você. Pra competição, você ter um mestre, por exemplo, numa final, é tão grande que tem o Brasil. Eu era amigo dos caras. Eu era amigo dos caras. É a mesma coisa. Então, eu senti muito quando o Brasil perdeu em 82. Muito, muito. Foi no avião com os caras. Era amigo dos caras. Só que aquele pessoal todo. A partir de 90, a seleção brasileira foi de uma nojeira. De uma frescura. Que os caras maltratavam a imprensa. Eu nunca mais torci. Dane-se. Eu sou amigo do Tite. Eu torço pelo Tite. Então, os caras estavam jogando ontem. Ficou bem claro isso. Pelo Tite. Aliás, nas entrevistas dos caras. Algumas exageradas, né? Mas jogaram pelo Tite. Pela comissão Tempo. Olha, eu não vou torcer. Eles não estão lá pra jogar. Eu não vou torcer. E também acho que o torcido não faz diferença nenhuma. Tanto faz. O Brasil tá jogando por resultado. O Brasil, o Tite tá com a corda mais ou menos no pescoço. É claro que não vão derrubar o Tite. Mas é claro que ele tá pressionado. A classificação pra essa fase foi nos pênaltis. Foi no sufoco. O Brasil não está jogando bom futebol. Mas tem que classificar. Tem que seguir adiante. E tem essa pressão pra ele ganhar a Copa América. Então, o Brasil joga um futebol pragmático. Futebol de resultado. É aquela coisa. Ou o Tite é bom ou ele não é bom. Se ele ganhar. Mas que vai ganhando. Vai ganhando. Se ele ganhar. Se ele ganhar o quê? Se ele não ganhar é ruim. Ele não jogou nada. Isso já tem que estar resolvido. O Tite é bom ou não é bom? Independente do resultado. Exatamente. Erra. Erra com o outro. Mas vai ganhar. Mas não ganha a Copa América. É disparadamente o maior técnico do Brasil. Então, não é de permaneça. Se ele perder de 10 a 0 a final, não tem ninguém do nível mesmo. Só que aí a pressão aumenta. Independente do mesmo resultado. Que eu não tivesse pedido hoje, foi o que mereceu. Que eu não a pressão aumenta pra cima dele. Eu vejo que o Brasil evoluiu nessa partida aí contra a Argentina. Apesar de não ter jogado um bom futebol, os gols foram muito bem trabalhados. Dá pra se ver que, claro que a necessidade do Neymar... Méritos pro sistema defensivo do Brasil, que não tomou um gol ainda na Copa América. Sem dúvida alguma. O sistema defensivo do Brasil é... Que é normal. Já faz isso no Corinthians. É o trabalho do Tite. É isso. Não toma gol e quem sabe faz um na frente e acabou. Aliás, o apelido dele antes era Empatite, né? Que falava... Noventa e quatro jogou desse jeito. Se fecha atrás e vai fazer um gol, exatamente. Não vi nada de bonito. Agora, isso mostra... Isso gera modelo. Isso gera modelo. Vira uma porcaria o futebol daqui. O Flávio Barreira falava que o gol era um detalhe. Falou isso lá. E a seleção de noventa e quatro não jogou um bom futebol. E gerou um modelo. Começaram a falar que o feio era jogar com o 32 de bonito. Mas estava na pila, tirou da pia o futebol de resultado. Então o Brasil conseguiu. Concordamos nisso. Mas, por exemplo, os dois gols do Brasil ontem foram muito bem construídos. E o primeiro gol, e não é só pela seleção brasileira, pelo futebol de hoje isso deve se discutir muito, um primeiro gol tem condicionado muito a partida. Então se o gol que saiu com 18 minutos e 15 segundos saem, seus 38, provavelmente seria outro jogo. Então eu entendo, fazendo um azar na Argentina e tirando um pouquinho o pé, que o Brasil não é que ele foi na retranca. Ele não jogou porque estava com a vantagem de saber das limitações até inímicas. A Argentina tirou um pouquinho o pé. Eu gostaria de um futebol melhor. Ele ficar atrás dando o bico para frente e não é tirar o pé. Não é retranca. Lógico que é retranca. A Argentina jogou muito bem. O Messi jogou muito bem. É a Argentina, merece respeito. E o Brasil usou com inteligência. Então o Paraguai não jogou na retranca com o Brasil também. O Brasil deu muitas chances. E mostrou outra coisa. E o Brasil tem alternativas além do Neymar. Você vê que o Gabriel Jesus termina de jeito nenhum. Neymar é o diferencial da seleção brasileira. Eu já acho que não devia chamar mais. Neymar é o diferencial da seleção brasileira. Vai ganhar, fique sem ironia. É o jogador de Neymar e mais 10. É o Neymar e mais 10. Eu sou muito pragmático. Mas o que é que vai acrescentar para a vida do Neymar a seleção? Na minha entender. Bastante coisa. Nada. O que ele vai acrescentar para a seleção? Nada. Já vai ganhar. Eu sei que então na vida do Messi então. Mas tem uma cobrança dos argentinos para que ele ganhe uma copa. O Messi mostra que é pouco. O Messi mostra que é pouco. Quando ele se submete. Ele quer jogar. Enfim. Ele vai. O Messi mostra que é pouco. Ele é patriota. Quando ele se submete a seleção argentina. Para quê? Não precisa de Copa do Mundo. O Pelé. O Pelé. Não precisa de Copa do Mundo. Se o cara é Belé. O Pelé jogava campeonato paulista. Hoje existe uma Champions League e você não precisa de Copa do Mundo. Mas existia um grande nível do futebol no passado aqui no Brasil. Não, mas Mundo de Patamar. Ele poderia se consagrar apenas no Patamar e ele é maior. Ele se consagrou. Ele deu bola para a seleção brasileira. E ele se consagrou então. E a Copa do Mundo fazia diferença. Hoje você tem uma Champions League e você é Mundo. Não precisa de seleção. Isso também é. Não precisa de seleção nenhuma. Mas dá uma levantada no Patamar. O Messi não precisa de seleção para ser um cara extraordinário. Sim. O Cristiano Ronaldo não precisa. O Neymar não precisa. Ninguém precisa de seleção. Ninguém precisa de seleção. O Messi para mim é mais jogador do que o Maradona. Mas não tem uma Copa do Mundo. Aí entra essa comparação. O Maradona tem Copa, o Messi não. O nosso dirá que o Maradona tem isso. E o Messi é mais jogador que o Maradona. Vamos para o intervalo. A gente volta já.